Eu fui ver o que daria para fazer com essas milhas. 1,1 milhão de passagens de ida e volta para São Paulo, de São Paulo para Buenos Aires. 1,1 milhão de passagens saindo de São Paulo para Buenos Aires. Isso significa a população inteira de Campinas, interior de São Paulo. Isso significa a cidade inteira de Indaiatuba, Sorocaba, viajando para Buenos Aires. Muitas pessoas acabam deixando os seus pontos e milhas de lado, e esquecem que esse valor aí de pontos e milhas acabam ajudando vocês. Vou fazer esse raciocínio aqui e em seguida, hoje foi a maior quantidade de e-mails que eu recebi referente ao BRB. Então eu trouxe todos os cartões do BRB, com exceção do Ducks, que está na minha carteira, e eu quero dar uma palinha para vocês, porque hoje foi uma explosão de e-mails perguntando sobre o BRB. Então eu vou esclarecer para vocês, uma porque eu passei por todos. Então experiência com isso daqui eu sei ir muito com o BRB. Então o que eu vou falar para vocês aqui, coloca em prática, que você vai ver que vai funcionar. Beleza? Então assim que eu concluir aqui, eu trago para vocês como que vocês fazem para dar esse upgrade, avançar com o BRB com vocês aí. Meus amigos, vamos lá. Muitos de nós temos um cartão de crédito, sem querer nós deixamos os pontos que gastamos acumulados naquele programa do banco, e muitos nem sabem que o cartão que tem ganha pontos, né? Muitos nem sabem disso. E aí o que acontece? Acontece que quando você deixa esses pontos para trás, alguém ganha com isso. Alguém gosta disso. Quem é esse alguém? A instituição financeira. Aquela instituição onde você não tem o interesse de querer que esses pontos saiam dali e venham para você. Então, o que acontece? Quando eu tenho um cartão de crédito e eu não dou valor para aquilo que eu faço com o cartão de crédito, de forma coerente, eu acabo entrando nessa estatística. Tudo bem que ela é uma visão aqui de dois anos atrás, mas é uma visão importante para vocês saberem o quanto de nós não damos atenção para isso. Quando você fala em comprar uma passagem aérea, você compra com cartão de crédito e tem que pagar, não tem? Então, é dinheiro ou não é? Quando você compra uma passagem aérea e tem que pagar, é dinheiro ou não é? Quando você compra um aparelho de celular e tem que pagar, é dinheiro ou não é? Então, usando esse raciocínio, dá uma olhadinha nessa situação aqui. Saiba como usar as milhas da melhor forma. Saiba tudo o que dá para fazer com suas milhas acumuladas e não correr mais o risco de perdê-las. Hoje, temos 161 milhões de cadastros só nos programas de milhagens e nesse universo a gente pode não usar da melhor maneira essas milhas todas, às vezes. Porque às vezes a gente usa numa coisa que talvez não venha dar tanto, valer tanto a pena sim ou algumas milhas pontos vencem. Então, não necessariamente todo mundo está tirando o aproveito das suas milhas. 38,2 bilhões de pontos. Esse é o número de pontos que nós, brasileiros, desperdiçamos em milhas em 2020. 38,2 bilhões de milhas foram jogadas fora. Esse dado é o Banco Central e mostra que a cada cinco pontos acumulados no ano, a gente perdeu um. Eu fui ver o que daria para fazer com essas milhas. 1,1 milhão de passagens de ida e volta para São Paulo, de São Paulo para Buenos Aires. 1,1 milhão de passagens saindo de São Paulo para Buenos Aires. Isso significa a população inteira de Campinas, interior de São Paulo. Isso significa a cidade inteira de Indaiatuba, Sorocaba, viajando para Buenos Aires. Isso significa a cidade inteira de Ribeirão Preto e Franca, juntos, indo para Sorocaba, vindo para Buenos Aires. Isso daria para a cidade de Matão, Cravinhos, Cajuru, Concórdia, Santa Catarina, Ivaiporã, Bandeirantes, Apucarana, Cornélio Procópio, viajarem para Buenos Aires e curtir uma viagem tranquila. Isso foi jogado fora por nós, por não saber usar adequadamente os seus pontos do cartão. Aparentemente parece besteira, mas quando você olha números, é coisa para dedéu. Daria para comprar também 344 mil celulares 5G. Isso sem falar no dobro, porque aqui na conta não entra o dobro de pontos, ou seja, seria então mais de 650 mil celulares em tecnologia 5G. Seria mais de 2 milhões de passagens aéreas de São Paulo a Buenos Aires, porque aqui não entrou na conta o dobro de pontos. Gente, é coisa para dedéu. Milhas é dinheiro, milhas é produto, pontos é dinheiro e pontos é produto. Alguns cartões, ele te dá meses, ele te dá meses e às vezes te dá um ano, às vezes te dá dois anos, três anos, quatro anos ou infinito. Os cartões que te dão menos de um ano, no caso, cartão do programa Bourbon, a única chance que você tem de não perder esses pontos, ou é você trocar os pontos no supermercado por produtos, ou você trocar por milhas aéreas. Os cartões que te dão um ano para trocar os pontos ou você ganhar produtos ou cashback, a técnica para que você não perca é você sempre saber ter uma tabelinha, logicamente, e você colocar essa tabelinha e colocar, olha, eu comprei milhas assim meus pontos vem esse dia tal. E você saber que no mês tal, marca no calendário, minha mãe faz muito isso. Tem um calendário, você marca no calendário quando você começou a juntar e quando vai terminar. E assim você não perde suas milhas. Ah, mas eu não sei fazer. Mas não tem problema. Só de você estar juntando os pontos e você sabe que você pode trocar por produtos, preste atenção, você tem um cartão que pontua um ponto por cada dólar gasto, ou um ponto vale um ponto, né? Se você tem esse tipo de cartão de crédito ou cashback, o cashback ele cai ou na sua conta corrente ou cai na sua fatura. E aí você faz o que você quiser com o dinheiro. Se for pontos, os pontos ele vai juntando dentro do programa. Então, por exemplo, da Caixa Econômica, ele junta pontos na Caixa Econômica. Lá no shopping da Caixa, você pode trocar os pontos por passagem aérea ou outras afinidades, como o cashback. Se for do Bradesco, ele joga para a Livelo. Lá na Livelo é um shopping gigantesco. Lá tem chapinha, tem copos, fica um mês de banho e tudo mais. Tem um advogado, ele se chama H. Menon. Ele é pai do Alex e pai da Drica. Ele é um advogado. Ele nunca ligou por milhas. E eu já contei a história dele para vocês. Ele tem 63 anos. Sabe quantas vezes ele trocou pontos do Santander com o cartão dele? Uma vez. E essa vez foi eu que insisti para ele trocar os pontos para o Santander. Ele trocou a cama, mesa e banho da casa dele inteira. Com tantas milhares de milhas que ele tinha. Sem contar as milhares que ele perdeu, porque ele faz parte dessa sociedade aqui. Ele faz parte disso. Então o que acontece? O Santander, ele tem um programa de pontos que é o Esfera. No Esfera, você troca por produtos, transfere para o programa parceiros ou cashback. Porto Seguro, troca por produtos, produtos da Porto ou transfere por companhias aéreas. Ou shopping da Porto. O C6 Bank, os pontos nunca expiram. E você troca por produtos, por cashback. Ou por desconto na anuidade do cartão. Ou você troca por companhias aéreas. O Bradesco, Livelo. O Banco Brasil, Livelo. O BRB, Curta AI. Shopping Curta AI, produtos, cashback. O Banco do Nordeste, também o programa de fidelidade. O Banese, também Livelo. O Banrisul, transfere para os parceiros. O shopping do Banrisul. Ou seja, não tem desculpa. Para você não trocar.